Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e vou resolver aqui com você essa expressão envolvendo potenciação. A princípio, olhando para essa expressão, não é possível aplicar nenhuma propriedade, porque geralmente lá nas propriedades da potenciação, você consegue aplicar essas propriedades quando você tem o produto de potências, a multiplicação de potências ou a divisão de potências ou dois expoentes, que é a potência de potência, mas não é o caso aqui, porque o numerador aqui eu tenho subtração e aqui no denominador eu tenho adições. Mas, observando essa expressão, eu consigo perceber que todos os termos aqui dessa expressão são potências de mesma base, que é base 3, e que o menor expoente envolvido aqui nessa expressão é o expoente 10. Então, eu vou escrever cada potenciação dessa daqui como produto, ou seja, multiplicação de potências onde um dos fatores seja 3 elevado à décima potência, pelo fato de ser a menor mesmo, de ser o menor expoente. Olha só, por exemplo, aqui o 3 elevado à décima segunda, eu posso escrever como 3 elevado à décima multiplicado por 3 elevado ao quadrado, correto? Isso daqui é a mesma coisa que isso, eu apenas escrevi de forma diferente. Vou repetir esse sinal de menos e vou usar o mesmo raciocínio com o 3 elevado à décima primeira. Eu vou escrever aqui como 3 elevado à décima vezes 3 elevado à primeira. Por quê? Porque aplicando a propriedade, eu posso repetir a base e somar os expoentes, e aí volta a ser o que era antes. Então, estou escrevendo de uma forma diferente, mas que representa a mesma coisa. Vou repetir esse sinal de menos e aqui eu já tenho 3 elevado à décima. Então, para poder ficar como uma multiplicação também, eu vou colocar vezes 1, né? Porque 1 é elemento neutro na multiplicação, ele não altera em nada. E realmente, 1 vezes o 3 elevado à décima dá o próprio 3 elevado à décima. Esse mesmo raciocínio nós vamos utilizar agora no denominador dessa fração. Então, 3 elevado à décima primeira vai ficar 3 elevado à décima multiplicado por 3 elevado à primeira potência. Vou repetir o sinal de mais. Aí, aqui eu tenho 3 elevado à décima, que eu vou colocar vezes 1, vou repetir o sinal de mais. E aqui também, 3 elevado à décima multiplicado por 1. O que eu consigo observar aqui? Que eu fiquei com 3 elevado à décima em cada produto desse, tá vendo? Ele se repete em cada multiplicação dessa. Então, isso daqui é um tipo de fatoração. Eu vou fazer a fatoração colocando o fator comum em evidência. E o fator comum é o 3 elevado à décima. Eu vou colocar ele em evidência e vou abrir aqui os parênteses. E vou dividir cada produto desse por 3 elevado à décima. E os resultados eu coloco entre parênteses. Na verdade, você não precisa ter o trabalho de ficar fazendo divisão. Basta você retirar o 3 elevado à décima e colocar o que sobrou aqui dentro. Então, sobrou aqui o 3 ao quadrado, menos. Aqui sobrou o 3 elevado à primeira, menos. Aqui sobrou o 1. Agora, eu vou usar esse mesmo raciocínio novamente para o denominador. Eu estou vendo aqui no denominador que eu também fiquei com 3 elevado à décima em cada multiplicação aqui de baixo. Então, o 3 elevado à décima é um fator comum que será colocado em evidência. E aí, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses o que sobrou. O 3 elevado à primeira, mais. Aqui foi o 1, mais. Aqui também foi 1. Então, eu fiquei com um produto, uma multiplicação em cima, numerador, e outro produto embaixo, aqui no denominador. E se você tem um produto assim, você pode simplificar a sua fração. 3 elevado à décima, eu posso cortar com 3 elevado à décima. São números que representam o mesmo valor, né? Então, a divisão daria 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o que sobrou. Então, 3 elevado ao quadrado dá 9, menos. 3 elevado à primeira, 3, menos 1. Embaixo da fração, eu vou ficar com 3 elevado à primeira, que dá 3, mais 1, mais 1. Aqui eu tenho 9 menos 3, 6, menos 1, 5. E 3 mais 1, mais 1, 5. 5 quintos é a mesma coisa que 1. Então, o resultado dessa expressão é igual a 1. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução da questão. Eu estou deixando os links dos conteúdos relacionados que foram utilizados aqui durante a resolução dessa questão, tais como propriedade da potenciação e fatoração por fator comum e evidência. Bons estudos e até a próxima aula!